Música 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 Já está a gravar a sempre O meu cabelo gostoso Não dá mas que usam aí que isto agora Um gancho é comprometido e o quê? Não dá já Pessoal estamos aqui eu E ora boa tens de fazer agora Se não depois o pessoal Ora boas Pessoal de aqui fala o ultimate Vocês ouvintes A mais um vídeo Isto é para tu editares de propósito A mais um vídeo pessoal aqui no ultimate Aqui no carro a conduzir armados Em velocidade furiosa Aí o gajo a começar a acelerar Aí o gajo a começar a acelerar Opa este carro O carro nem dá 50 mano Não dá 50 dá Também não insulto-se aqui Pessoal o Sandrico veio cá O Sandrico veio ao meeting aqui no Porto E ao de Lisboa também Eu também vou para de armar aí Já não tens nada Eu não tenho nada Eu não faço nada agora só faço vídeos para o YouTube Meio mais gordo Sef não é saudável Não é saudável fazer vídeos para o YouTube Se vocês querem ser musculados não façam vídeos para o YouTube Não dá acaba com um gordo do caralho mesmo Nem deixa um gajo meter mudança Ele quer meter a mão na manete Então olha é bem complicado Eu estou de perto na aberta a casa aqui do Mangalho Não dá alguém quer meter as mudanças não consigo Pessoal vocês devem estar a ouvir um bocadinho de vento Mas pronto é para arrejar É dislike é dislike É para arrejar os pensamentos O Sandrico veio cá ao meeting no Porto Também foi ao meeting em Lisboa Ele vai ficar aqui em minha casa a dormir E vai ser brutalíssimo Eu vou dormir com ele Vamos acasalar durante a noite Sendo as fichas Como vocês já sabem Que as pessoas fazem quando estão sozinhas em casa E vai ser altamente Vai ser altamente E agora Estávamos em casa e tal E viemos pitar Porque como gordos que somos Um gajo não passa sem comer Vamos comer ao meio Por isso é que o Sandrico tem o cabelo Por isso é que o Sandrico tem o cabelo Por isso é que o Sandrico tem o cabelo Porque o cabelo não para Deixa eu te mostrar o teu cabelo desagradar Para as pessoas Nem curto E o cabelo está tipo bem despentado Que eu tinha o doutor Mentiroso Isto é a luz de idade Tá, tá Calma Vamos meter a balada Tinha que meter o cabelo Que o doutor estava a ficar bem triste É o que dá estar na casa do Sandrico Porque ele é triste Oh mano Que não me esquece Não, capirai Então Sandrico É 20 segundos Está bem Oh, oh O gajo está na telapisa O gajo está na telapisa Oh caralho O gajo ia de gajo e de repente Aí está o handbrake Vá, já chega Já tem Já tem Depois eu sei que tu nunca editas Por isso é melhor parar a música Se não é até mesmo copyright Já tens Mano Se eu vou descer o ult e falar Se o gajo nunca mais cala Eles vão ter um Vogue de uma hora Por isso ele agora vamos ao Mac Eles já gravam lá no Mac Senão mano vocês vão ter que passar o vídeo Eu lá Os hashtags somos todos úteis Ok eu vou dizer que este tempo é não Não desliga Tudo bem Pronto mano estamos aqui A comer como podem ver McDonald's Não é Big Taste e patatas Nuggets Big Taste É Taste Não é Taste É Taste Big Taste É Big Taste É Big Taste Muito bem bonito Obrigado mano Mas a cara se solta Não é拜 Não para Não pessoal estamos aqui a ser gordos Como sempre Os meus antonados Habitulados Big Mac sempre nos representam Ele pediu esta cena a pulso Muitos de vocês que já gostam de Big Taste Mas VIVMEC é o menu que mais vendeu do MEC, portanto está melhor. Pessoal, vamos agora pintar, vou mostrar um gajo assim, dar a volta à situação. Vê-se quem bem a engajar a volta. Vale, vale. Pronto mano, estamos aqui e tal, uma livezinha à meia da tarde e cenas. Está aqui com o meu capo, sem trigo e eu estou com o cabelo amarrado. Pronto, basicamente mano, aqui no daily vlog, vou meter esta parte. Não, não é no daily vlog mano, não é no daily vlog. É num vlog qualquer que não é daily. Pronto mano, isso é para ti. Tu também não é daily, quando é que vai ser então amanhã vai sair outro? Vai sair outro, depois amanhã. Basicamente estamos agora a fazer live no canal do Ultimate como podem ver aqui. Como podem ver aqui mano. Está aqui, está aqui. Já está ali. Está aqui o Ultimate. Boas mano. Portanto. A todos. Mas agora a começar a live, muito obrigado a quem está agora presente neste momento. É o quem teve, não é? Por isso pessoal, vamos agora para a live. Um beijinho a vocês todos. Bem pessoal, que fala o ulti, já acabámos a live. Pois é, eu estou aqui, está tipo lá escuro. Eu estou aqui num quarto, que não é meu quarto, mas é que é que eu tive. O Sentry está no meu quarto, já acabámos a live. São para aí 8 horas, nós ainda não pintamos nada e depois vou mostrar quando nós formos comer alguma coisa. A live foi fixe. Houve alguém que mandou a live a baixo, que é que eu tive mano. Isto vai estar a ser tipo um daily vlog. Não é daily vlog, porque isto não vai ser daily, vai acontecer para aí um ou dois dias, enquanto o Sentry estiver aqui, uma pessoa grava assim umas cenas mais engraçadas. A live foi fixe, tivemos 1200 e tal likes, acabámos a live com 1100 mais ou menos. Tivemos um pico de no máximo 475 pessoas a ver, o que para mim é muito bom. Já tive mais, já tive uma live tipo 700, mas mesmo assim 475 eu não avisei nada. só avisei tipo meia hora antes, uma cena assim. Foi top. Quero agradecer a todos vocês que estiverem por lá. Eu ainda vou gravar mais qualquer coisa, como é óbvio. Eu não sei quanto tempo é que vai ter este vídeo, se calhar vai ser mais pequeno que o que vocês estão habituados. Mas também normalmente quando digo isto acaba sempre por ser muito maior. O Sentry que está a dormir, eu não quero acordar. Acabei tipo um pouco de desrespeito por ele. O moço veio do Algar para aqui, o Tibala está muito bem cansado. Mas ele veio do Algar para aqui e o tempo está a 4 horas na seca à minha espera. Porque infelizmente, infeliz ou felizmente, não podia faltar as aulas hoje. E pá, tipo está lá até uma e ele chegou para aí às 9h20, aqui à beira da minha escola. E teve que ficar lá até uma. Seca de caralho para ele, acompanha-me que ele esteja super cansado. Ele também veio do avião, vocês dizem que o avião é muito mais fácil, é muito mais rápido, é verdade. Mas cansa igualmente, não é por ser do avião que é... Que tipo não cansa nada e vocês ficam tranquilos quando fazem uma viagem de 500km. Não, não tem nada a ver. É verdade que se faz mais fácil, mas vocês acabam por ficar na mesma cansados. Eu quero que vocês deixem sugestões de vídeos para trazer para o canal, sei lá, desafios, coisas random. Mais random do que eu já trago. E eu vou-vos mostrar agora ao Rick as miras a dormir, porque ele está a dormir e eu acho que vos devo mostrar. Eu não vou fazer barulho quando for lá, porque pronto, ele está no meu quarto. Está lá, se eu não estou ligado, estão os PCs, estou a ver já uns vídeos também, enquanto ele estava lá. Então agora acho que vou também aparrar uma beca antes de nós irmos comer. Bem, é verdade que já é uma beca tarde. É para aí, peço desculpa para a escuridão. Estarei aqui para o 5 do mês de hoje. Isso é para aí... 8 horas. Mas não vamos ficar lá para as 9. Vou-vos mostrar. E pronto pessoal, ele está a dormir. Eu vim para aqui para não fazer barulho. Acho que é um bocado falta de respeito pelo moço. Apesar de eles sem sempre tra-los e fazerem merdas quando as pessoas estão dormindo, eu não curto. Quando as pessoas estão cansadas, eles estão cansadas. Estão a usar aqui os pássaros também. Vocês nunca tinham visto. Vejam aí. Ah pois, manos. Tem os pássaros. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Provavelmente não vai ter mais uma parte, nós ainda vamos jantar. E se quer a fazermos almoçarem à noite ou sim. Eu conto com vocês. E para apoiar este vídeo é o máximo, sei que é diferente. Não é uma cena que vocês estejam habituados. Mas eu conto com vocês, vocês não têm desiludido ultimamente. Deixa o vosso like antes mais nada. Isto é no meu otário já. Mas eu acho que ainda volto para isso até já. É sim. Esta merda são dez horas. Dez horas da noite. Dez horas. E este otário está sempre a dormir. Ele levanta-se dois minutos e volta-se a deitar. Levanta-se dois... Levanta-se dois minutos e volta-se a deitar. Levanta-se dois minutos e volta-se a deitar. E um gajo quer pitar. Quer pitar. É preciso que essa é uma pizza. Este gajo tem de vir para a puta da sala que é para comer também. Mas não. Esta merda. Esta merda. Esta merda. Esta merda. E fecha a porta. O que é que tu veste a fazer este tempo todo? O que é que tu veste a fazer este tempo todo? Diz lá. Não. Diz lá mano. Agora vou voltar a dormir outra vez. Posso ir. Puta. Juro pessoal. Estou a perder a cabeça com este otário. Também tenho um chato do caralho. O Ben não me deixou fazer nada mano. Eu só quero dormir porque o bem cansado não me deixa dormir. Só quero comer pizza. Comer sanos. Comer sei lá o que mano. Ele está-me a obrigar a fazer duas. Quer dizer não vou fazer. Ele vai para fazer. Não é pessoal. Ser bem injusto. Estou bem triste. Estou bem triste mano. Estou bem triste. Estou bem revoltado. Que a garra dele levou a ganhar este mano. Feio. Não é bem triste. Pessoal. Vamos explicar uma situação. Isto é assim. Não. Dá-me cá a merda da tua câmera. Isto é assim que funciona. E ele vem para aqui e quer dormir. Tranquilo. Até aí tudo normal. Agora é assim. Chega a hora do teixo. Pare de fazer caras otários. Não tenho razão nenhuma. Chega a hora do teixo. Um gajo tem de comer. Que é para dormir depois a noite toda. Para ir para o meeting. E depois ele diz. Vem fazer a live e tal. E ele quer estar a dormir até a hora da live. E um gajo não come nem nada. Eu sou gordo. Tenho de comer. Não é assim. Para já. Outra coisa que acontece. Pá. Estive de eu acordar. Ainda por cima deixei o dormitoto. Pai até as nobital. Ou dorme o seu pai às seis. Nobital. Nobital. Acordo aos nobital. Pá. Estive de acordar com um smack am. Estive de gastar. Já não tenho. É por isso que eu me desfaço a barba. E ele não acha que tem razão mano. É isso que eu não entendo. Não entendo. E amanhã estou aí para o meeting. Estou de fudido por causa deste otário. Depois estou aí para Lisboa. Estou de fudido por causa deste otário. E ele acha que tem razão. Não entendo. Digam-me uma coisa. Não entendo. Sinceramente não percebo. Olhem para esta merda. Está aqui a dormir já. Está a dormir ó. Está a dormir. Não está a dormir mas está a dormir. Para quieto otário. E esta tem piada. E riso de tudo agora. E o caralho. Esta também tem que andar a pica mano. Caraca. Também me fixe. Caraca. Também me fixe. Abro os olhos mano. E não é moca. É de sambar. Estou com uma cara. Ainda vou pensar que fiz alguma coisa assim. Vá. Vá fazer as pizzas. Estou por causa de desistir eu mano. Estás a desmotivar de um tal nível. Para. Para. Vá fazer o vídeo. Vá embora. Vá. Estás a espécie de drodor esvagaço mano. Foda-se. Vá. Estás a ver esta ideia em filme. Para hoje é uma comia. É mano. Para isto. Para. Estás a testadinho. Estás a testadinho. Não. Vás ve se não está boa. Achas a testadinho. Eu vou ter desajudado. Cortou esta mesmo na boa, pessoal, de mim é que conhece-se. Aquela take lá está ali, olhem, reparem o esforço. Especível estar todas as máscaras, todas as quiloadas, a mudar o link só as tomates. Para, otário! E ele vem meter ketchup na pizza. Olha, Fox. Vamos ver Fox, pessoal. Olha para ver Fox. Está a partida. Com o prato de merda que te trouxeste, não é? Tira-me qualquer. Olha, nem me mira ao contrário. Isto é simples, olha lá. Eu e o Mano Xêntrico aqui, um gajo vai pitar à gordo. O que é que vais fazer? Travar uma fotografia para o Instagram? És um puto, caralho. É assim, pessoal, nós vamos pitar. O Xêntrico vai meter ketchup. Mete ketchup para o pessoal ver como é que funciona. Não exagere-se também, gente. E o que é que vai fazer? Não exagere-se. Ou está a mantear-nos em gajo de ginásio, mano. Está aqui em cima para caralho, não? Esqueci a primeira, otário. Está toçadinho a ver? Vejo carvão. Que mentira pessoal, olha beijo-me Quase nem está preto, eu penso que era bom Mas te fuder Mas é porcarito, olha só, parece better Mas isso é, oh, oh, dread, dread Oh, esse gancho é pobre e mal agradecido Se fosse por ele não estava a dormir E depois estas merdas Não pessoal, espero que vocês tenham gostado Nós agora vamos fazer live à noite, eu já não devo gravar mais nada Deixa o botão seguinte de like, o botão seguinte de favorito É basicamente isto aqui, voltam a mentir Bora aí